Fala galera, Janildo aqui do canal Votobike, vou deixar aqui um vídeo rapidinho sobre uma dica para quem está tendo problemas aí no Strava, então pessoal, para não perder muito tempo, roda a vinheta, vamos lá! Então pessoal, já tenho vários vídeos aqui no canal falando um pouquinho sobre o Strava, como resolver problemas, inclusive também indicando ciclocomputadores para vocês, uma forma muito mais eficiente de marcar suas atividades, treinos, para ciclistas um pouquinho mais exigentes, mas esses dias, conversando com um inscrito que estava tendo justamente esses problemas no Strava, conversando com eles, inúmeras tentativas de resolver principalmente o problema de marcação do percurso, do mapinha, a gente via que ele só marcava em linha reta as atividades dele, e ele foi tentando várias alternativas até solucionar de vez o problema. Então conversando, ele me disse qual foi o aplicativo, qual foi a dica que ele utilizou e eu queria passar aqui para vocês, embora lembrando pessoal, que o celular, o GPS do celular, do seu smartphone, ele não é otimizado 100% para ser utilizado com o Strava, certo? Ele divide toda a sua funcionalidade ali com outros aplicativos também, certo? O GPS, seja na hora de uma chamada, seja na hora de receber um SMS, uma mensagem, enfim. Então o uso, certo, do GPS não é o exclusivo do Strava durante a marcação da sua atividade, do seu treino, do seu registro, é bom a gente ter ciência disso, o que acaba muitas vezes ocasionando problemas, seja na hora de sincronização, seja na hora de ver os dados, se eles estão ali fidedignos com o que você fez, problemas que muitas vezes acabam estressando muita gente, também como esse meu amigo, ele já estava estressado com todas as marcações em linhas retas de pedal, ou seja, pedal de 5, de 10, de 15, de 20 km, só tinha lá registros em linhas retas, sem os contornos e ele conseguiu resolver instalando aí um aplicativo que você vai encontrar principalmente para celulares Android, não tem para iOS, que trata-se do GPS Locker, é um aplicativo aí gratuito, é um aplicativo bem simples, só apenas instalar, certo? em sincronizar, ele vai fazer com que o GPS do seu celular dê um pouco mais de atenção, consiga dividir melhor toda a funcionalidade para todos os aplicativos, evitando com que aconteça o que vinha acontecendo com ele, registros ali sem os contornos normais, ele conseguiu resolver o problema dos pedais dele, e subindo as atividades normalmente, agora utilizando o celular. Então pessoal, é uma dica aí simples, né, que vocês podem utilizar, vou deixar aqui alguns vídeos também para vocês de ciclocomputadores, como eu disse, uma maneira bem mais eficiente de vocês registrarem suas atividades, seus pedais, enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você tentou essa solução aí, me diz o que você achou, se você resolveu o problema, certo? Compartilha aí com a galera também, vai lá nas nossas redes sociais, certo? Chama a gente por lá, é isso aí, se inscreve no canal, e já ia esquecendo que isso é importante, ativa o sininho para receber as nossas notificações, e valeu, fui, e um grande abraço!